Pera aí galera, rapidão aqui no início do vídeo, quero avisar pra vocês, beleza, que o canal de Free Fire que eu queria junto com a Gima tá batendo quase 10k, beleza Eu queria hoje tentar fechar ele pelo menos com 11k, beleza, então galera, todo mundo se inscreve lá, tá, mano, vamo todo mundo se inscrever Quem não se inscreveu ainda, beleza, tá tendo Free Fire todo dia e vai sair um videozinho agora, mano, exatamente agora vai sair um video lá, beleza Então, mano, quem ainda não tá sabendo disso, já se inscreve lá, milhão, vamo ajudar galera, vamo deixar o likezão O link tá aqui no canto, beleza, e também tá aqui na descrição, beleza galera, tamo junto, tá avisado, e bora todo mundo se inscrever lá, mano Que eu quero bater 100k nesse canal muito louco, a milhão, e só vamo, cara, só vamo, tamo junto galera, valeu, bora pro vídeo Fala aí galera, tudo bem com vocês, Alnari, dessa vez estamos começando aqui mais um video no canal E pessoal, a gente tá aqui pra jogar dessa vez uma OS bolada, beleza, e eu não tô sozinho, tô com Augusto, e Augusto E galera, só vamo Só vamo, mano, a gente tá aqui pra jogar parkour versus caminhões, mano, sim, mano, vai ser um bagulho muito doido, beleza Já deixa o seu like aqui no começo do vídeo, galera, vamo bora, vamo bora, vamo bora, vamo bora Ah, que a gente já spawnou aqui do lado Nossa, o caminhão pulou muito alto Sim, eu acho que se vir é rápido, tem como levar os caras, hein, sei lá Tá pega, não, acho que não Ah, porque a frente dele levanta, né É ruim quando capota, ele cai todo torto Sim, demora pra virar Sim, pelo menos ele é forte pra subir o subidão Nossa, não quebrou a cerca, a cerca não quebra Peguei, nossa, ele é tão pesado, né, que só um vai, mano Sim Calma aí, abraço, Rafa, é nóis, mano Galera, eu tô meio doente, por isso que eu tô com a voz meio assim Nossa, bate sem querer na porta Ah Maldita gripe Vou dar Augusto A culpa é do Augusto, cara Nossa É porque eu tava com gripe antes, né Com o Augusto gripado aí Mandei mó drift de lado aqui, duas rodas Bora, 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 bora Uh Tem um cara ali na frente Eu matei um cara em cima do negócio Ah, ele não morreu Tem um cara lá na frente, Augusto Ó o drift Descapota, caminhão Para de dar drift de duas rodas aí Nossa, é mó longe Peguei esse da frente Ele não tá tão na frente assim Aqui é grande o mapa Ai Esse caminhão Esse caminhão é muito doido, galera Não, vou levar ele Se alguém não levar Ah, ele rolou Nossa, ele deu uma lagadinha aqui Agora ele vai morrer Vai tentando enganar Não morreu E ele ficou preso Ah, o matou Nossa Ah, não Caraca, não acertou Tem só eu aqui nele Tem, eu tinha ido no de trás Tem só dois Só, só Eita O Rafa veio a milhão ali E meio que acertou ele Vai lá, vai lá, vai lá Nossa, ele tá mal lagado Mas acho que levou Ah, o cara levou Não, levou não Levou não Ele lagou Levou não? Tá muito lagado Tipo, levou e voltou Pra outra forma Sim, eu passei atrás dele Tipo, ele Me rolou, né Aí o cara foi e depois passou Do meu lado Vambora, vambora, vambora Operação Mata lagados, galera É lógico que ele tá lagado Ó lá, ó lá Sim Meu Deus Os caras se batendo, mano É, é, é Leve ele Nossa, não levei, mano Ah, caminhão Capotei na curva Passou Não, mas acho que foi O outro Levei Não adianta Ele é imortal, velho Devagarzinho leva Quer ver? Agora eu levei Certeza Levei Passei devagarzinho Eu levei Você deu assistência, né Peguei assistência Sim, tipo O pessoal acerta ele Mas ele fica no chão, sabe Caidinho O outro tá no container aqui? Tá, tá no container Você viu? Pela Sim Viu? Só tem ele? Bora, mano Não tem jeito, tá ligado? Os caras até uma hora Ele tem que ir Ai, errei É o medo de bater o caminhão E cair Eita Pegaram ele em cima Caraca, só vem fogando Sim Tá pega, galera Mano do céu Que bagulho louco, velho Vem seme então, hein Bora, galera Os caras lagados Deram um pouco de trabalho Beleza É a operação Caça lagado, manos Sim Agora vamos Vamos torcer pra gente Ficar lagado Só que é muito difícil É só Desviar Eles moram aqui do lado Cuidado É Nossa Vai Eita, pega O cara desengonçado ali, mano Ai Me acertou Não caí, não Fiquei Beleza Nossa, dá pra gente ir a milhão, né Os Dá, dá Dá Cuidado aqui Ai Sorte que ele Não pôu errado, hein Meu Deus Sim Bora Meu Deus Eita, tá vindo um maluco muito embrasado ali Corre, corre, corre Sim Cuidado, Rafa Ah, me levou, mano Só que nem encostou em mim, galera Que estranho É o vácuo do caminhão, mano Nossa Nos lagados não acontecia isso com a gente, não, mano Caraca Caraca Eu nem vi esse cara, velho Caraca, onde o maluco veio Deixa eu ver Eu acho aquele negócio cinza ali Parece um negócio que dá choque Acho que os caras levam ali, mano Ah, com certeza Que é baixo o negócio, né Que é baixo o negócio, ligado O cara tá mal caindo Ai Nossa, passou perto Caraca, esse U23 tá mal só correndo reto É Ele tá rushando Sim, os caras ainda não é Olha, ainda bem que ele não parou ali Porque ele acerta Ai, meu Deus Tá pega Fizera o maior basquete com ele, mano Sim Meu Deus, galera Vai, 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 mano Ai, meu Deus Vai morrer Nossa Lagou Não, acho que passa muito alto o caminhão, às vezes Ai, já era Não, ele tá pertinho do final Acho que era o último blusão ali, né Era Nossa, tem o Gabriel agora Nossa, o Gabriel tá lá na PQP Vamos acertar ele agora, quer ver? É, aí não vai Vai, mano Não tem ninguém Ué Só tem um E ele não vai Todo mundo lá embaixo Agora todo mundo sumiu Meu Deus Agora ele vai Nossa Ele vai no pior momento Eita, pega Deve estar na plataforma Vou parar do lado Vixe Galera A gente perdeu o dado de parkour também, beleza? O cara já vai morrer Então vamos pra próxima Galera, vambora, beleza? Mano Eu queria pegar um caminhão sem ser o roxo aqui Era um caminhão com cor mais viva Tem algum aí pra trás? Tem um azul aqui O meu azul Ali do lado tem É um amarelo 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 Mas ali A gente tem que ficar ligeiro Porque tem caminhão sobrando Se os caras quiser O cara me derrubou, velho Beleza, isso aqui já era O esquema Não, não, não É E sem acelerar até o talo É tipo você na moralzinha, tá ligado? Sim Sim, rampa muito fácil nesse caminhão Isso Ai, eu caí Eu caí E aí, Dark? Ai, eu caí também Tá pega, mano Calma aí Ai, maldição Salve, Luciano Gabriel Os dois parece que até combinaram a mensagem Tem um cara que já tá querendo se destacar ali na frente Já vamos pegar ele E o Kaique da primeira rodada já foi Bora, bora, bora Ah, não alcançou Vou devagar Boa Ih, não tem ninguém pra acertar ele agora Droga Tá avançando Tá Ah Caiu, caiu Caiu não Um caiu, o outro Boa Levei o outro Levei com a traseira do caminhão Eu fui de ré Eu não consegui rampar, não Não, de ré, não Tipo, eu joguei a traseira de lado, tá ligado Ah, sim Tipo, eu passei assim de frente É, pô Pô, bundada Bundada nele, galera Double kill de novo Caraca Vai rampar muito alto Ai meu Deus Nossa senhora Matou outro, matou outro, matou outro Vai galera Ah, eu bati no branquinho Ah, eu bati no branquinho Era só passar devagarzinho Acho que ele tava caído na plataforma Ah, quando eu passei ele tava no negócio Já Ah Vai no cobre Bom, agora é só ele Tá lá ainda Nossa Eu usei o outro pra rampar Como que não acertou? Agora acertou Você acertou? É, morreu lá Sim Caraca, galera Pau, ladanilho Ele empina né, o caminhão Na hora que rampa Sim Ô, louco, mano Vamos embora Bora, galera Vamos chinelar agora Vamos tentar ganhar Essa aqui Vamos Tentar ganhar, galera Corre, corre, corre Nossa, essa é mó grande Olha Puxa, eu nem olhei Não dá pra avançar mais do que isso, né Não Nossa Foi rasgado no meio Nossa, ele bateu isso Sim Eu vou segurar um pouco mais Nossa aqui, galera Pra ver se eles dão uma focada em mim E Sei lá Vai que rola Enquanto os caras Tá tirando selfie aqui comigo Beleza Tá vivo? Tô vivo, tô vivo Ó, o virgin vai vir em mim Errou Ah, ele caiu em cima, velho Sai, sai, sai Tô no choque agora Bora Caraca, só tem dois caras aqui, velho Essa paradinha que eu dei Acho que foi boa Tem os caras tudo aí atrás Beleza, cheguei no choque Ó, o cara aqui da frente morreu Só eu agora Tem um tá fora do radar, Gus Se cuida aí Beleza Nossa, dá pra... Ah, velho Fora do radar me leva Ah Viadinho, mano É, ele matou eu e o outro cara que tava aqui na frente Fora do radar Fora do radar Cara, de novo, galera Eu morri da mesma forma Caraca, velho Eu desviei Eu devia ter segurado até o talo, tá ligado? Pra eles ficarem focando em mim E o pessoal lá na frente avançando Só que eu nem jogo, né, mano Nossa, morreu Vamos ver o próximo Só tem mais um Gabriel Onde o Gabriel tá? Gente, ele tá no choque ainda Tá no... Impulsão Mano, não tem ninguém nele, velho O que ele tá fazendo? Não sei Ah, na moral, galera Acho que era ele que tinha ficado vivo na outra vez Também, não era? Foi Mão estranho, velho Quer ter mó medo de avançar Vai, 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 vai Bora, mano Bora Galera, vambora Essa aqui é a última rodada Beleza A gente vai vencer Eu até falei pouco sobre a gente colocar invisível do radar Pra trollar esses moleques Mas eu acho que não tem necessidade A gente já vai vencer mesmo Sim Já vamos vencer Pegar o amarelinho de novo Eu esqueci de gravar a thumb Vamos tentar fazer um kill bolado, galera Caraca, consegui parar o caminhão aqui em cima Ah, mano O cara me jogou longe, velho Na hora que eu fui gravar a thumb Aí, tipo, eu nem atropelei o maluco, tá ligado? Se bagaçou o meu caminhão Onde eu parei? Nossa Não sei como Fica, fica Quase O cara bateu em mim Eu quase fiquei na foto Perdi meu para-choque Sobe pro Lucas aí Não Eu vou descapotar o caminhão Ele capota pro outro lado, velho Muito bizarro Bora, 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 bora Calma aí Tem um tentando enganar Andando por debaixo do chãozinho lá Oi Que serviço você está procurando? Ok, vai, Dark Você tem um minuto Você tem um minuto Não está vingando Nossa Passaram ele num cara Uma milhão Vim Só vim voando Puto Deus Ah, droga Caraca, tem muito cara nesse lixo, velho Olha isso Ah, ele não rolou E aí Ah, o cara não rolou Oxi Que lagado Teve um que lagou aqui também Cara, muito lagado Nossa, que isso Ele estava andando Ele estava andando reto Eu fui reto nele É o Kaique Da primeira rodada Ah, ele mesmo Esse aqui eu levei Ah, levei Ó, duas rodas Caraca Levei mais um Já era Já tem que estar mais um na plataforma Ah, o outro Eu não acredito que ele deu o caminhão Só matar Pegou? Pegou Como? Não sei Cadê ele? Tá lá embaixo? Tá Tá lá embaixo Meu Deus Pegou o caminhão Olha isso, galera O cara pegou o caminhão Bem que você falou ainda Os caras podiam pegar o caminhão É Ah O cara vai ficar fugindo É Meu Deus, galera Meu Deus Vai capotar ele aqui Capotei Capotou? Não, fica capotado Fica capotado Não descapota, não Tem que tentar atirar ele do caminhão Isso Vamos jogar ele pro canto Vamos printar ele Já era Beleza Alguém ia atirar ele do caminhão? Ah, é bom Acabar de atropelar Meu Deus Mataram o Augusto Ele não vai sair daqui, não Vai, galera Aguim, pega ele Ó, tem um monte de caramba Atrás dele Mano, os caras estão se matando Nossa Sim Olha isso Segura o triângulo Segura o triângulo Aí Agora ele tirou ele Tirou, tirou, tirou Sai daqui, meu irmão Matei ele ainda, galera Caraca, só dei a ré bruta ali, mano Do caminhão Pessoal, vencemos aqui, beleza O canal do Augusto vai estar aqui na descrição Passe lá no canal do Augusto, beleza O Augusto está em live também na Twitch Quem quiser ver Só vai lá na live do Augusto Que é o Augusto, né Não, Augusto Gamer Augusto Gamer? Beleza Galera Dá uma olhada aí Quem tem Twitch, beleza Tamo junto, pessoal Mano, a partidinha foi louca, mano Tamo junto, beleza É nóis E eu tô meio gripado Por isso que eu tô meio estranho, beleza Tamo junto, gente Fui